Mano, nossa! No ar, hein? Nossa, eu tô ruim. Oi! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Por quê? Só dizia. Assim, se eu descansei, eu convidou. Fechei as portas aqui. Fechei o portão do inferno. Só tô ouvindo os tiros daqui Tá Tô, dá pra ouvir daqui Só ouvir Tô É do meu computador? Não sei O que era? Mina, os cabelos Tá bem mais fácil você fazer play Só pra dar um comentário, sabe? É, sou hard É hard, é isso Não é hard não, é hard Mano, já deu máximo um trilhão de vezes, sério Eu queria saber se esse rank é de heals ou é de vitórias De aura? Não, o rank do Quink é de vitórias ou é de kills? Não sei, eu acho que é kills Vitórias, né? Vitórias Seus cabelos da aura Mano, tô fazendo muito double kill com bagos Mas o Taddeleandro vai ganhar Nem sei quem é esse cara Será que vai ganhar nessa? Quase, mano GG Quase A Marcos venceu Duas kills Mano, faltou duas kills pra eu ganhar a partida Um Um Num Num Mas se não faltou duas kills Duas E cadê a pipa, hein? Cadê as pipa? Ele já tá no Skype pelo celular Ele já tá no Skype pelo celular Dez de play Ok Ok Tchau.